Significado das cores na virada do ano. Eu sou Henrique Lobo Jones e você está no canal Henrique Lobo TV. Por que usar essas cores na virada do ano? Vamos começar com aquela cor que as pessoas, quase a maioria, gosta de usar na virada do ano, que é o branco. Você pode perceber quando está na sua casa, ou na festa, ou na praça, ou qualquer canto que você for, a maioria das pessoas estão usando o branco. Por que será? Será que o branco é a melhor cor para ser usada na virada do ano? O branco é a cor perfeita para ter todos os seus desejos por completo. O branco significa todas as cores, mas pouca gente sabe disso. O que é comum falar que o branco é a paz e a harmonia, justamente isso mesmo é um significado muito grande. Pureza, renovação e recomeço. A não ser o branco, a cor mais usada é o dourado. Além de ser uma cor da riqueza, do ouro, o dourado atrai o dinheiro, segundo as tradições. E não só o ouro, não só o dinheiro, mas também, além da estabilidade financeira, o próprio tom já é o ouro. Também traz prosperidade. A terceira cor é o amarelo. Por você ter ideia, o amarelo é mais do que o dourado ainda. Não só trazendo as coisas que o dourado traz, mas também com conjunções de outras. Além da riqueza e da prosperidade, o amarelo também traz alegria e o sucesso. Atraindo alto astral. Força de vontade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Isso aí está incluindo no amarelo. O amarelo é uma das cores mais fascinantes que existe. Agora o azul. Serenidade e também harmonia. Quando eu falo a palavra harmonia, eu lembro do harmonia do samba. Nada a ver, né? Nós estamos falando de outro assunto. Os tons mais escuros podem significar também maturidade. Traz tranquilidade em busca do equilíbrio. Vermelho é uma cor que muitos sabem o significado de algumas partes. Vermelho tem o significado da paixão. Amor avassalador. Muitas pessoas gostam de usar o vermelho querendo um novo amor, uma nova paixão. O vermelho também significa sensualidade. O vermelho é uma das cores mais intensas. Quando você está de vermelho, óbvio que vai chamar a atenção. Com um olhar apaixonante. Lóvis, lávis, lávis. Tocando o seu coração. Próximo, verde. Você sabe que o verde traz esperança. Também podendo atrair saúde. A cor indica boa sorte. Trevo. É verde, né? É tipo a logomarca dos jogos de loterias. Eu conheço várias pessoas que gostam muito da cor verde. E a cor verde é a preferida delas. Agora eu vou falar da cor que estou usando. O preto. É uma cor polêmica, principalmente para a virada do ano. O preto significa sem cor. É por isso que à noite você enxerga preto. Não vê as cores. Está sem cor. Mas quem gosta de preto é apaixonado por essa cor. Inclusive eu. Significa independência. É elegância e mistério. É mistério. E eu gosto do mistério. Por você ter ideia, o preto é uma das minhas cores preferidas. Está entre os top 3 e top 2. Olha lá se não for a preferida. Agora vamos para o prata. Na virada do ano tem muita gente usando prata. É inovação. Atrai novidades. Pessoas querem novidades no ano novo. Prata. Looks graciosos. É cheios de elegância. Roxo e lilás. Autoconhecimento. Pessoas que é confiante. Que sabe do que quer. Não é à toa que o canal Henrique Lobo TV é a cor roxa com lilás. Está aí outra cor agora no momento que eu troquei. Mas a cor oficial é roxa e lá sempre foi. Ideias para quem busca o desenvolvimento espiritual. É pessoas que têm autoconhecimento do que quer. Pessoas que têm confiança. Que não se deixam abalar com opiniões dos outros. Que não interessa. Ele sabe que ela é capaz. A cor rosa. É uma versão mais delicada do vermelho. Romance. Lembrei de Silvano Salles. Está afim de um romance. Compre um livro. Se quer felicidade. Vem me ver de novo. Mas se quer amor. Silvano Salles o cantou apaixonado. O rosa é uma cor mais afetiva e carinhosa. Laranja é dividida as partes com amarelo. Tem significados assim de ambas parecidas ou iguais. Criatividade. Força. Energia para quem precisa de impulso. Ué, estou fazendo comercial de energético? Traz espírito jovem e aventureiro para quem precisa correr mais riscos. Beige e marrom. Solidez. Segurança e confiança. É disso que a gente precisa. O marrom se associa à força da natureza. Será que é por isso que quando a gente chega na floresta tem mais marrom e verde do que qualquer outra cor? Se olhar para cima é verde. Se olhar para baixo é marrom. O bege pode remeter à lealdade e à fidelidade. São duas cores muito interessantes. Que às vezes as pessoas não dão muito valor. Gostou do vídeo? Trazendo para vocês essas cores para saber de como é o significado delas. Pois é. Depois eu volto com mais vídeo para vocês.